Salve rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês, mais um videozão aqui no canal E hoje, galera, tô aqui pra trazer uma novidade top pra vocês aqui, mano De uma nova skin, tá ligado? Da polícia aqui, mano, da polícia do Camaro, mano Cês tá ligado aí, ó, sempre soltou aqui no Instagram, beleza, mano, ó Ele botou aqui dia 11 do 12 no máximo para essa atração para vocês Tamo voltando com tudo, galera, seguro, vou postar mais spoilers para vocês depois, mano, ó Soltou um spoilerzinho aqui do Camaro, mano, skins refeitas, mano Então ele fez algumas skins, ele modificou algumas skins, coisa que eu não esperava Cês lembram da faixa branca em cima do Camaro, mano, que eu trouxe embora pra vocês? Então, mano, deve ter essa skin, não liga como tá essa skin refeita do Camaro aqui Ficou top, mano, ó, ele colocou aqui Fizemos as skins da polícia civil, militar, força tática e serve gás, rapaziada Que da hora, essa novidade zona aí, ó Ele botou aqui também logos oficiais, as corporações do jogo policiais Agora tem sua própria identidade visual, representada no mini mapa e skin dos carros, rapaziada Olha só, que top, mano, isso aqui, ó, foi isso que fez, tá ligado? As outras aí, né, que baseado na vida, acho que foi isso que fizeram, meu irmão Olha que top essa novidade aqui que ele soltou pra vocês Deixa eu ver o que ele postou aqui É, rapaziada, ele postou alguma coisa aqui falando sobre ataliação, certeza Então não vou mostrar tudo pra vocês aqui, rapaziada Olha que top essa novidade que vem aqui pro jogo, galera Comentem o que vocês acham aí, primeira mão pra vocês aqui Logos oficiais e o Camaro aí, que top que vai vir agora pro jogo Mas é isso aí, a novidadezinha, uma vez que a galera tá comentando Que a galera tá feliz, ó, pelo do Camelo, eu liguei já tirando Cada versão do iOS, querendo versão para iOS, ficou top demais É isso aí, rapaziada, mano, tá até dia 11, no máximo, sai a ataliação do jogo aí, né Mostrei pra vocês aqui o spoiler, né Pra finalizar o nosso dia, mano, nem esperava nem gravar o vídeo aqui Já sei o seu spoiler, já tô gravando pra vocês Mas é isso aí, rapaziada, o vídeo vai ter que ficar por aqui, né, mano Compartilhe com os amigos aí, pra eles verem o spoilerzão Que o Seb soltou, rapaziada Mas é isso aí, o vídeo vai ficar por aqui Se você gostou, deixa aquele likezão, se inscreva no canal E ativa o seu like pra perder nenhum vídeo Tamo junto, valeu, é nóis e fui!